Agora é Luiziane 13, agora é Fortaleza para todas e todos! Uma mulher valente, vejam só esta mulher Ela ama Fortaleza muito mais que outro qualquer Ela põe alma em tudo, ela faz com coração É guerreira corajosa, não desiste, ela é paixão É honesta, experiente, pronta pra continuar E tudo que tá errado, ela é valente, vai mudar Olhando pra quem tem pouco, nunca se conforma, não Ela ajuda quem precisa, essa é sua missão É Luiziane que chega, ela é 13 Força, energia e paixão Com Luiziane em Fortaleza, volta com o coração É Luiziane que chega, ela é 13 Força, energia e paixão Com Luiziane em Fortaleza, volta com o coração Com Luciano e Fortaleza, volta com o coração Com Luciano e Fortaleza, volta com o coração